E hoje no Brasil existem mais de 300 áreas de conservação ambiental que ajudam a preservar o meio ambiente. E a participação de voluntários ajuda a conservar essas áreas que correspondem a 8,5% do território nacional. Conservar o meio ambiente para que as futuras gerações tenham qualidade de vida e responsabilidade de todos. Fazer isso é uma forma de expressar cidadania. E o Instituto Chico Mendes está dando oportunidade para o brasileiro exercer essa tarefa de conservar o que a natureza oferece, sendo voluntário nas 310 áreas de conservação espalhadas pelo país. O Parque Nacional de Brasília é uma das unidades que conta com o trabalho voluntário de estudantes de biologia no desenvolvimento do projeto de mapeamento da ação de espécies exóticas que comprometem a reserva. Nós vamos estudar as ações de manejo e controle dessas espécies exóticas na área do parque. É bom frisar que a invasão de espécies exóticas é a segunda maior causa de perda da biodiversidade no mundo. Em unidades de conservação, que o objetivo principal é preservar a biodiversidade, ela se torna uma verdadeira ameaça porque ela vai de encontro com os nossos objetivos prioritários. O Parque Nacional de Brasília tem 41 mil hectares e o mapeamento dessas gramas exóticas está sendo realizado em mais da metade da área. Cuidado para evitar maiores problemas, pois 5 mil hectares do parque já foram atingidos. Aqui é a porta de entrada para ela invadir o cerrado mais denso e aí ela começa... Aqui ela já inibiu todas as outras espécies, se ela entrar ela pode começar a inibir as mais densas que ficam no cerrado mais adentro. No Parque Nacional de Brasília foram identificadas 28 espécies de graminhas exóticas, sendo 4 delas invasoras, como é o caso do capim gordura e da braquiária. Aqui nós temos uma mancha de braquiária, em que a gente pode ver aí uma substituição das espécies nativas. E justamente esse é o objetivo do nosso projeto, que é depois do diagnóstico, diagnosticar as áreas envolvidas aí, já tomadas por essas espécies exóticas, entrar com os processos aí, os trabalhos de recuperação das espécies nativas do cerrado. Atualmente, 8,5% do território nacional é área de conservação ambiental. E para preservar toda essa extensão, o governo quer contar cada vez mais com a participação de voluntários, o que resultará em muitos benefícios para a sociedade brasileira. O trabalho dessas áreas protegidas é um trabalho estratégico para a sociedade brasileira, para a sociedade de hoje, para a sociedade do amanhã. A sociedade de hoje tem a obrigação de conservar para garantir que a sociedade do amanhã sobreviva em boas condições. Qualquer pessoa pode se tornar um voluntário em uma área de conservação. Basta acessar o site do Instituto Chico Mendes na internet.